E aí galera do perrengue, beleza? Vou contar um perrengue interessante que acontecia comigo lá na Tailândia. Logo nas primeiras vezes que eu fui pra Tailândia, eu tive que me adaptar a algumas coisas que acontecem na vida do lutador. Uma delas é lavar a roupa depois do treinamento. Então os primeiros treinamentos, por eu estar dando o melhor de mim, tentando fazer o melhor que eu pudesse, o corpo acabava. A mente queria, mas o corpo não agia. Já não tinha mais perna, não tinha mais abdômen, tudo dolorido, braço. Pra andar era difícil, até pra respirar doía. Então, o que eu fiz? Quando eu voltava da academia, pra eu não ter que subir e descer os lances de escada, que eram dois lances de escada do hotel pra subir e descer, pra lavar a roupa lá embaixo, eu já entrava com roupa e tudo no banho, lavava, torcia ali, colocava pra secar e tava tudo certo, né? Então, essa foi uma das adaptações que eu tive que me acostumar. Outra foi que eles também faziam muita pegadinha, né? E uma delas foi com a pimenta. Cheguei, a hora que fui comer, eles não me avisaram que tinha pimenta, só que todos ficaram molhando. E a hora que eu coloquei a primeira colherada de pimenta na boca, aí todos riram e tal, mas logo já pegaram o meu prato e já colocaram o outro no lugar. Então, assim, esse é um dos perrengues que a gente passa, mas tudo vira história depois, pra gente tá contando pros alunos e pros amigos aí. Valeu, parabéns pelo projeto aí. Perrengue sempre. Valeu. Tchau, tchau.